Mulher executada a tiros da Baixada Fluminense. O motivo seria um envolvimento extraconjugal. O repórter Sérgio Frias foi conferir de perto essa história. Vai! Cátia Soares dos Santos, 24 anos, morava com seus dois filhos. Uma menina de 3 anos e um menino de 5, encomendador Soares na Baixada Fluminense. E sua vida virou um verdadeiro inferno depois que se envolveu com um homem casado, vizinho dela. E o resultado é que foi executada. Cátia foi morta bem na esquina de casa, logo depois que ela deixou seu filho na escola, que é aquele prédio azul lá, para vocês terem uma ideia, às 8 horas da manhã. Foi justamente quando ela fez essa curva e indo para casa, que fica lá onde está aquele carro, os familiares estão lá revoltados, foi nesse ponto aqui que ela tomou 6 tiros, caiu morta nesse local. O grande problema é que a vizinhança não fala nada, as pessoas têm medo. A família naturalmente está revoltada com a situação, mas também muito assustada, porque, de acordo com as informações, a suspeita da morte é vizinha aqui, mora na outra rua. Nós vamos até a casa da família agora, para saber mais detalhes dessa história. Ela já estava sendo ameaçada e a família não sabia de nada. A senhora, como mãe, morava aqui do lado dela, nunca disse para a senhora que estava sendo ameaçada? Não, ela nunca passava nada. Eu perguntava para ela, Cátia, o que está acontecendo? Ela, nada mãe, nada. Fala, Cátia, você está sendo ameaçada de alguma coisa? Eu havia falado com o rapaz que estava com ela, que era para ele deixar ela em paz, porque ele era casado, e a mulher dele poderia mandar fazer alguma coisa com a minha filha. Ele falou que não. Na segunda-feira do dia 11 de março, minha filha falou para mim que ela gritou aqui na esquina, você não passe dessa semana. O detalhe dessa história é que ela, antes de morrer, ela deixou uma carta aqui, escrita de próprio punho, onde ela pede que cuidem dos filhos dela, as duas crianças. Essa carta, a original, foi entregue à polícia. Para estar na polícia. E até agora nada foi feito, não foi chamada lá, nada foi dito, nada foi resolvido, e eu estou aguardando a providência da justiça. Olha só que situação. Barra de ferro, olha, pedaço de pau e a picareta, que ela deixava onde? Ela dormia assim, ó. As crianças ali. Na cama, as crianças na cama. Ela colocava isso aqui, colocava isso aqui, botava isso aqui, e dormia com essa pedra aqui. Isso é uma bola? Embaixo da cabeça. É uma bola, mas é uma pedra. É uma bola de ferro. É, uma pedra. Uma bola de ferro. Ó. E ela dormia aqui no sofazinho? Embaixo da cabeça dela aqui com o travesseiro. Entendeu? Só que essa cama estava ao contrário. E as crianças ali, quando ela escutava algum barulho, como meu filho presenciou, ela botava as crianças atrás do guarda-roupa e ficava de guarda aqui, esperando. Tem espaço ali? Sim. Vamos mostrar ali? Vamos mostrar. Ela arrancou o fundo do guarda-roupa. Olha só, ela arrancou o fundo do guarda-roupa para que as crianças pudessem ficar escondidas. Ela era o medo que ela tinha, que fizesse alguma coisa contra os filhos. Ela entrava aí também? Ela entrava aqui. Ficava escondida? Porque ela não era muito grande. Aguardando se alguém entrasse ou se alguém quebrasse o vidro da janela. Os filhos atrás do guarda-roupa e ela ali embaixo? Isso. Quando a minha filha começou a ser a mensada de morte, eu pedi que o marido dela se afastasse da minha filha. Que a mulher dele ia mandar matar a minha filha. Ele não acreditou. Olha só, ela deixou também mensagens aqui na parede, né? Tudo que importa na minha vida são os meus filhos. Beijos. Tem um desenho de umas flores ali também, não é? Bom é paz. Bom é paz também aqui, a gente está um pouco apagado. Bom é paz. Ela está vivendo um inferno nos últimos dias de sua vida desde que ela começou a ter um relacionamento com esse homem casado, né? Tudo que importa na minha vida são os meus filhos também. A gente quer justiça, porque as crianças choram. Mia, cadê minha mãe? Quero a minha mãe. Eu falo, Dulce, sua mãe foi trabalhar. Ela viajou. Ela fala, ah, mas eu quero a minha mãe. Começo a chorar. Foi o tempo todo. Caram duas crianças indefesas. Duas crianças inocentes. Clamando pela mãe. O que a gente faz agora?